Ai, ai, que isso? Ritminho acelerado Mudo a boca, jogo o cabelo, adoro quando me pega bolado Ai, ai, que isso? Ritminho acelerado Mudo a boca, jogo o cabelo, adoro quando me pega bolado E aí que eu falo assim? A WC, seu safado, malvadeza, abusado Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Fico, 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 fico de quatro Dá pra ser seu safado, malvadeza, abusado Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Fico de quatro Dá pra ser seu safado, malvadeza, abusado Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Fico de quatro Ai, ai, que isso? Ritminho acelerado Mudo a boca, jogo o cabelo, adoro quando me pega bolado Ai, ai, que isso? Ritminho acelerado Mudo a boca, jogo o cabelo, adoro quando me pega bolado E aí que eu falo assim? A WC, seu safado, malvadeza, abusado Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Fico, 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 fico de quatro Dá pra ser seu safado, malvadeza, abusado Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Fê, eu vou no chão Dá pra ser seu safado, meu safado Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Fico de quatro Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Solta o beat, aperta a braba, eu vou no chão Obrigado.